Queridos inscritos. Não, não, não. Inscritos. Não. Pessoal, aqui quem fala é ele, o Edu do Luckyfish shows. E nesse vídeo eu vou responder a tag da Pathizer. Então já vai curtindo o vídeo, já vai também clicando em se inscrever e ative o sininho pra receber as notificações. Me siga também nas redes sociais, são todas Luckyfish shows. Todos os livros mencionados aqui vão ter o link da Amazon ali embaixo pra você poder comprar. Não vai ser a metade do preço, mas você vai me ajudar muito se comprar pelo meu link. A primeira pergunta da tag então é Tá passada? Um livro que você achou que seria bom, mas mesmo assim foi surpreendente. Eu escolhi dois livros pra responder essa pergunta. O primeiro deles é Jane Eyre, que é um livro que eu li recentemente. Eu sabia que eu ia gostar desse livro, só que eu não sabia que eu ia gostar tanto, que eu ia dar cinco estrelas, que eu ia favoritar. Realmente é um livro que eu amei. E o segundo que eu escolhi foi Cartas para Martin. Gente, esse livro aqui, gente, me surpreendeu de uma forma. Sério, ele tem um final assim totalmente imprevisível. É muito maravilhoso. É um livro que eu amei demais. Esse livro vai abordar temas muito importantes, principalmente o racismo e um personagem aqui que é maravilhoso, que começa a enviar cartas pro Martin Luther King. Gente, sério, esse livro é maravilhoso. A pergunta número dois é Adivinha um livro que você pensou que sabia o final, mas foi surpreendido? E pra responder essa pergunta, eu escolhi O Menino Que Desenhava Monstros, que é um livro da Darkseid, que o final, gente, é assim, ó, de Cairo, da... Sério, de verdade. Gente, que final de livro é esse? Esse é um livro de thriller que tem uma criança dentro do espectro autista e tem coisas que acontecem aqui que a gente não sabe se é sobrenatural, se é da cabeça das pessoas, dos personagens, e o final é muito, muito chocante. Pergunta número três. Vai responder não? Um autor que você espera um livro novo há tempos. E eu espero a sequência de Inquebrável, da Kame Garcia, que é a autora de 16 Luas, lá daquela série Beautiful Creatures, junto com a Margaret Stoll. E esse livro foi lançado aqui no Brasil, esse primeiro, as continuações não vieram, a autora parou com a série, enfim. Foi uma tristeza e ficamos sem. Esse é um livro sobrenatural, que é meio supernatural, assim, tem até um vídeo aqui no canal falando sobre ele. É um livro que eu achei, tipo, bem ok, assim, meio três estrelas, mas eu fiquei com curiosidade pra saber como que seria o final, o que aconteceria depois, né? Eu gosto, assim, dessas coisas sobrenaturais. Pergunta quatro. Olha, olha, o caminhão da vacina passando na sua rua. Um livro muito especial, que foi uma pechincha, e pra responder essa pergunta eu escolhi Observações sobre um Planeta Nervoso. Tecnicamente ele não foi uma pechincha, mas eu não paguei nada por ele porque eu ganhei de presente da Mel, da Melina Souza, que não conhece ainda ela, que eu acho meio difícil, né? Vou deixar o canal dela ali em cima nos cards. A Mel é uma maravilhosa. E esse livro é um livro que não é de ficção. Ele fala sobre saúde mental. Ele é um livro que fala sobre o próprio Matt Hague, que é o próprio autor. Ele fala coisas que ele enfrentou com ansiedade, coisas que ele enfrentou com depressão, com crise de pânico. E esse livro é maravilhoso. Eu marquei várias coisas nele, assim, vários trechos, várias palavras, sabe? Várias frases, assim, eu fui marcando durante toda a leitura, sabe? É um livro, assim, que, gente, maravilhoso. Recomendo demais a leitura. Pergunta cinco. Segue o Pix. Um autor que não importa o que lança, você compra. E é meio óbvio, né, que é Holly Black, minha autora favorita. Tudo que ela lança, eu compro. Inclusive, comprei recentemente O Coração da Rainha, que é um livro que se passa entre o filme 1 e 2 de Malévola. Como a Holly Black escreve bastante sobre fadas, né? Malévola é um filme sobre fadas, então é uma história que tem bastante personagens do povo das fadas. Então ela foi convidada pra escrever um interlúdio entre o filme 1 e 2 da Malévola. E eu tô ansiosíssimo pra ler esse livro. Pergunta seis. A Pfeiser. Um livro que as pessoas sempre pedem pra ler, mas você segue ignorando. Um deles é Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, que é um livro que muita gente pede pra eu ler, muita gente diz que acha que eu vou gostar. Mas eu tenho um medinho por causa do hype, tenho um medinho de não gostar, então fica aquela coisa assim, sabe? E um outro também, pra dar uma roubadinha aí, pra escolher um outro livro, eu escolho Orgulho e Preconceito, que todo mundo me fala muito desse livro, me fala muito pra eu ler. Mas eu também tenho um medinho de não gostar, né? Um romance histórico aí, e a gente fica meio... É, eu gostei muito do filme, mas não sei se vai funcionar pra livro. Mais uma hora eu vou parar de ignorar, prometo. Pergunta Sete. Beijinhos científicos. Um casal que tem química até dizer chega. E eu escolhi um casal da Cassandra Clare, que pra mim tem a maior química do universo literário que eles, que é o Magnus e o Alec, né? Eu escolhi aqui os dois primeiros livros da trilogia As Maldições Ancestrais, que são Os Pergaminhos Vermelhos da Magia e o Livro Branco Perdido, que, gente, eu quero muito ler. Atualmente, estou lendo O Senhor das Sombras, que é o segundo livro dos Artifícios das Trevas, e eu quero dar uma acelerada em Cassandra Clare, porque eu tô muito atrasado. Pra ler logo isso aqui, eu tô muito, muito ansioso. Eu quero ler na ordem de publicação, né? Apesar de que esse primeiro livro aqui, ele se passa durante lá a metade da série dos Instrumentos Mortais, lá pela Cidade dos Anjos Caídos e tal. Mas, mesmo assim, eu quero ler tudo sempre na ordem de publicação. Pergunta oito e última pergunta. Diga lá, Naru. Um personagem que você sempre fica ansioso pra ouvir falar alguma coisa, porque é sempre coisa boa. Eu não sei se eu entendi muito bem essa pergunta, mas, assim, eu escolhi o Leão de Teto para Dois, porque ele é um personagem que, toda vez que ele vai conversar com alguém, toda vez que ele vai dar uma opinião, que ele fala alguma coisa, ele sempre fala coisas incríveis, coisas que você fica apaixonado pelo personagem, coisas que você fica assim, nossa, esse personagem é muito, muito incrível. Esse livro é uma comédia romântica de uma moça que vai morar no apartamento de um cara, ela aluga o apartamento. Ele só fica lá durante o dia, porque ele trabalha de noite, e ela trabalha durante o dia e só fica lá de noite. Eles dividem a mesma cama, e aí vai começar um romancezinho. É um livro muito legal, muito divertido, que eu amei demais. Eu tô louco para ler o outro livro da Bete, o meu também é Bete, que é o livro A Troca. Essa foi, então, a book tag Puffizer, a tag literária mais legal do momento. Eu espero, realmente, que vocês tenham gostado das minhas respostas, dos livros que eu comentei aqui. Vou deixar ali embaixo na descrição quem criou essa tag, também aonde que eu vi, que foi lá no canal da Patricia Lima. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, né, que o meu link da Amazon tá ali embaixo, caso vocês queiram comprar algum livro pelo meu link, ajudar aqui a contribuir com o meu trabalho. Eu também tenho um projeto no Catarse, que é um projeto super legal, onde você pode me apoiar de uma forma financeira mensalmente e receber algumas recompensas, como leitura conjunta e tudo mais. Eu também estou na Twitch, tô fazendo live todos os dias, então me sigam por lá pra vocês participarem das lives, lerem comigo. Inclusive, tem um grupinho no Telegram que eu criei, que eu vou deixar o link ali embaixo na descrição, que é pro pessoal que acompanha lá na Twitch pra gente conversar, pra gente fazer sprints extras além das lives, pra eu avisar quando tem live, pra eu avisar quando tem promoção de livro, enfim. Se você quiser entrar, o link tá ali embaixo na descrição. esse grupinho é pra todo mundo, é aberto pra todo o público, pra quem me acompanha aqui no YouTube, na Twitch, é isso. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que a gente se veja no próximo. Tchau! 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 Tchau!